Diga a verdade, você está feliz com o Brasil? Se no lugar da tristeza você quer esperança, se no lugar da briga você quer união, se no lugar do problema você quer solução, até agora você não tinha opção. Agora, tem. Meu nome é Soraya Tronique, eu nasci em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. Eu sou casada, mãe, advogada, empresária e senadora pelo meu estado. E agora candidata a presidente do Brasil. E por que eu quero ser presidente? Porque não dá mais para conviver entre o medo e o ódio. Não dá mais para conviver com desigualdades e injustiças. Também não dá mais para voltar aos erros do passado e nem errar de novo. Não é possível ver um povo tão alegre, trabalhador e otimista como o povo brasileiro sofrendo tanto. Por que faltam as coisas mais básicas? Eu não admito chamar fome de insegurança alimentar. Quando a barriga da gente ronca, o que a gente sente é fome. E fome dói. Não dá mais também para chamar o povo mais pobre de menos favorecido. O que a gente tem que fazer é acabar de vez com a pobreza. Eu sou uma mulher muito corajosa. E a minha briga é, e sempre será, para colocar você no centro de todas as minhas decisões. O suor de quem trabalha tem que ser respeitado. E o poder público tem que fazer a sua parte. Eu encaro esse desafio de corpo, alma e coração. E coloco toda a minha garra para unir o país no único caminho que nos interessa. O caminho da prosperidade. Porque o Brasil que eu quero, eu faço agora. Não espero que façam por mim. Vem comigo. Vou prestar atenção nessa mulher. Soraya!